Outro fato que prova a influência que os Espíritos exercem sobre os homens, a revelia destes, assistimos, como nesta noite, a uma apresentação teatral com outro médium vidente. Travando conversação com o Espírito espectador, disse-nos, ele, vês aquelas duas damas sós? Naquele camarote da primeira ordem? Pois bem, estou esforçando-me por fazer que deixem a sala. Dizendo isso, o médium ouviu ir colocar-se no camarote, em questão, a falar as duas. De súbito, estas, que se mostravam muito atentas aos espetáculos, se entreolharam, parecendo consultar-se mutuamente, depois vão-se e não mais voltam. Olha aí, elas eram videntes, elas eram claras e audientes, aí vem a sugestão mental. A sugestão mental é uma forma de intuição, e aí, certamente, ele falou alguma coisa que elas gostavam muito, o que chamou-lhes muito a atenção, porque elas saíram do ambiente e foram para onde achavam que iriam se divertir. Então, todos nós estamos aqui, no nosso mundo vivo, físico, aprendendo, reparando erros, e temos que ser vigilantes para não cairmos nessas tentações absurdas, que acontecem muito em nossas vidas. O Espírito, e hoje tem um negócio chamado, uma obsessão chamada televisão, chamada internet, que se a gente não souber selecionar o que a gente vai ver, a gente pode até perder a encarnação. O Espírito nos faz, então, um gesto cômico, querendo significar que cumpriram o que disseram. Não é tomarmos, tornarmos, aliás, não o tornamos a ver, para pedir-lhes explicações mais amplas. Assim que, muitas vezes, formam testemunha do papel que os Espíritos desempenham entre os vivos. Então, ele não foi visto mais, não deu mais explicação daquele fato, daquele fato ocorrido, e provavelmente, se desse, o Kardec não ia publicar, porque provavelmente não foi coisa boa. E o que ele quer dizer para a gente é que os Espíritos influenciam muito na nossa vida, vão estar trazendo sempre influências das mais variadas possíveis, e nós temos que ter cuidado ao lidarmos com essas influências. Observamos-lo em diversos lugares, de reunião, em bailes, concertos, sermões, funerais, casamentos, etc. E, por toda parte, os encontramos, atestando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém, raramente eram atendidos. Eis o perigo. Como nós ainda expressamos muita maledicência, muita maldade, muita predisposição à fofoca, muitas predisposições ruins, um desses Espíritos chega e atiça-nos à ideia, aguça-nos o sentimento e a gente executa. Quando estamos preparados para enfrentar as adversidades, os perigos e as dificuldades com responsabilidade, ao depararmos com algum desses fatos, seguimos tranquilamente. Sem receber aquela influência negativa, mas com a antena sintonizada com o bem. Porque já treinamos, já nos educamos para isso. Então, a educação íntima de todos nós é necessária para todos os processos da nossa evolução. E assim, procurando evoluir passo a passo, diante das dificuldades, diante dos benefícios, das facilidades, das adversidades, vamos procurar chegar a um mundo melhor, desde que nos tornamos cada vez mais vigilantes, cada vez mais preparados para enfrentarmos as dificuldades que, porventura, tentam intercorrer em nossos caminhos ou acontecer na nossa caminhada. As intercorrências negativas fazem parte de vários momentos da nossa existência, mas precisamos saber fazer com que aconteçam intercorrências positivas. E aí, trabalhando para o bem, vivenciando o bem, nós vamos construí-las e edificá-las para o benefício de muitas pessoas e de todos nós. Trabalhe pelo bem. Vivencie o bem. Cultive a paz, sinta a paz, pense na paz, vivencie a paz. Assim como você deve vivenciar o bem. E tudo de bom acontecerá no seu caminho. Muita paz, muita luz para você.